É divertido, é animado e faz bem à saúde. É um treino intervalado com duração de 45 minutos e a gente basicamente usa alteração da frequência cardíaca, músicas mais fortes, músicas mais leves e isso vai aumentar o gasto calórico e tem vários benefícios para a saúde. Em uma aula dessas, quantos que você costuma ter de gasto calórico? Em média, 700 calorias. Basicamente, um treino cardiorrespiratório, que faz bem para o coração e dá tônus de membros inferiores, então vai dar uma tonificada na coxa, no bumbum, diminui o celulite, tudo que a mulherada gosta. Mais 15 segundos, aumenta a carga. A sensação do pós é muito boa, a gente realmente perdeu bastante calorias. A gente tem uma aula em turma, é melhor que você está ali sozinha e tal, mas tem a turma que anima. Você acha que interage mais aqui então? Acho, acho. Calma, deixa eu ver. Sinta o pesquisador! Super, na verdade, muito fantástico. Rejuvenece. A alma e o corpo. Acelera, 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 acelera. Achei, acelera. Achei, acelera. Vai, vai, vai. Achei, acelera. 15 segundos. Causa, acelera. Causa, acelera. Achei, acelera. Rejuvenece. Achei, acelera.